E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini do NGP, aqui pra mais um assunto da semana direto na rabeira do gameplay que eu acabei de fazer de Metal Gear Solid 5 Eu acabei de entregar a parte 4 da nossa série de jogatinas aí que a gente fez de trechos aleatórios E aproveitando o hype, aproveitando o ensejo, aproveitando que o assunto até tá fresco na minha cabeça porque nós acabamos de falar sobre isso Eu trago pra vocês hoje um assunto da semana que não é necessariamente a maior notícia dessa semana É um tema que na verdade eu já vinha pensando há uns dias, que veio com bastante força nas duas últimas semanas lá no grupo do site no Facebook Que você pode conferir o link aqui embaixo se você quiser entrar, que é o endeusamento do Hideo Kojima Antes de mais nada é importante falar que o cara é sim um gênio, o cara é sim um grande astro O cara é sim um sujeito que manda muito bem em termos de design, em termos de produção, que fez jogos fantásticos É praticamente toda a lista de games do Hideo Kojima é acima da média Só de você citar ali, Metal Gear Solid já é um testamento do que o cara é capaz de fazer Mas isso não quer dizer que o cara não seja capaz de fazer também merda De tomar decisões erradas e de fazer muitas coisas que podem não ser tão aceitáveis assim Que é o caso de alguns elementos e alguns conceitos do Metal Gear Solid 5 O The Phantom Pain tá aí nas lojas já desde o dia 1º de setembro, tá passando por muito escrutínio Muitos sites deram nota 10 e muito se fala sobre o fato de ser o jogo do ano Mas eu acredito que... calma lá, né? Isso é meio que a minha opinião, obviamente Mas se encaixa com a opinião de muita gente que eu vi por aí Que lá no grupo também demonstrou preocupações e negatividade semelhante com relação a alguns aspectos do jogo E na maioria das vezes o que a gente escuta, principalmente nas redes sociais e lá no grupo isso aconteceu Foi alguém dizendo que... não, você está jogando errado Se você não gostou disso a culpa é a voz de você O Kojima fez tudo certinho, o Kojima fez tudo lindinho E se você não curtiu é porque você tá fazendo errado Eu ouvi isso quando eu critiquei, por exemplo, a escolha de usar fita cassete pra contar toda a história O Hideo Kojima abre mão em Metal Gear Solid 5 dos codecs Que é uma característica da série desde os primeiros jogos, desde lá de trás, desde o MSX Ele abre mão disso pra, em teoria, entregar uma alternativa um pouco mais livre Você pode pegar as fitas cassetes e ouvir na hora que você quiser, durante as missões e etc A questão é que não dá pra fazer isso A forma como as fitas cassetes são colocadas no jogo, elas são muito cheias de conteúdo Elas isolam o áudio do jogo quase que completamente Então você não escuta os inimigos, você não escuta o rádio, você não escuta as indicações da tela, você não escuta nada E pelo menos no meu caso, fazer as missões, mesmo que sejam as obras paralelas, sem ouvir o áudio do jogo É uma tarefa um pouco complicada E daí o que acontece? Eu tenho que parar e ouvir as fitas no helicóptero Ou me ajoelhar no chão, abaixar lá durante o jogo e ficar ouvindo e fazer só isso E se eu tenho que fazer só isso, porque elas são muito carregadas de história E elas merecem uma atenção, por que não fazer um diálogo com o Codec? Por que não entregar aquela genialidade, aquela coisa tão legal que a gente vinha já tendo desde sempre na franquia Com conversas muito boas, com personagens que vão sendo construídos Com as conversas que misturam trechos da história com coisas completamente casuais e loucuras completas Por que a gente não tem isso? Ah, isso não funciona num jogo de mundo aberto, só que eu tenho que parar pra ouvir as fitas de qualquer maneira Então dá na mesma Pra mim, um ponto negativo Ou um dos momentos em que eu ouvi que eu estava jogando errado Outra questão é a repetição muito absurda de conceitos e tipos de missões Você tem no Metal Gear Phantom Pain 46 missões da história Mais 150 Ops paralelas É uma quantidade absurda de jogo É um jogo que tem uma contagem que ultrapassa fast for 100 horas se você quiser fazer tudo Só que se você parar pra pensar mesmo Todas as missões são muito parecidas umas com as outras Você tem ali o que, 10 ou 12 tipos diferentes de missão E elas são repetidas incansavelmente, dezenas e dezenas de vezes Você tem que resgatar um cientista Você tem que resgatar uma criança Você tem que destruir uma unidade de tanque Você tem que roubar um veículo Você tem que enfrentar não sei o que As missões são sempre todas iguais Elas são muito bem construídas A jogabilidade funciona, é ótima Do mundo aberto eu já vou falar logo menos Mas ela funciona, vai muito bem O negócio de você poder escolher a forma de ação é perfeito Só que a repetição cansa Eu cheguei a defender o jogo no começo Dizendo que eu tava fazendo repetidas vezes as mesmas coisas e sempre queria mais Mas chegou um momento em que eu não queria mais E esse momento coincidiu com quando me aproximando das missões principais finais Eu comecei a ver várias missões repetidas ali Então você tem 46 missões principais Quando na verdade 8 delas são repetições de missões que você já fez Só que agora é mais difícil Isso é quase 20% do total de missões principais O que pra mim é uma grande enganação Você encher linguiça Só pra dizer Esse jogo é enorme Esse jogo tem centenas de horas Só que fazendo isso às custas de variação É muito complicado E a gente chega no ponto também ali periférico do mundo aberto Que é um mundo gigantesco Mas que só tem dois países Com uma geografia sempre igual E extremamente despovoados Não tem ninguém São só outposts de soldados Que estão ali em zona de guerra E você tá sempre tendo as mesmas reações com relação a eles E eles sempre tendo as mesmas reações com relação a você Talvez com essa minha fala Vocês estejam pensando que eu achei o Metal Gear Solid 5 um jogo bosta Não, muito pelo contrário Ele é um dos melhores jogos de mundo aberto que eu já joguei na minha vida É um jogo extremamente redondinho Com uma jogabilidade muito boa Só que ele fica muito abaixo do que a gente esperava de um Metal Gear E isso é uma opinião que eu ouvi até mesmo de grandes fãs da saga Que o Metal Gear foi vendido de um jeito nos trailers Ele foi falado de uma forma E quando o jogo efetivamente chegou Ele foi entregue de outra maneira Ah, mas foi a Konami que mandou cortar Você pode dizer com razão Porque isso efetivamente aconteceu E realmente é um problema A Konami realmente mandou cortar muita coisa do jogo Mas eu acho que a gente não pode eximir o Hideo Kojima de responsabilidade também Não é como se a Konami fosse a grande vilã E o Hideo Kojima fosse o grande mocinho inocente Que caiu nas garras de uma empresa maníaca e manipuladora Que fudeu com a obra-prima da vida dele Não é bem assim, bem provavelmente Você tem uma série de coisas que se você parar pra pensar Dá pra perceber que poderiam ter sido feitas o diferente Por exemplo, como é que deu tempo de colocar toda a encheção de linguiça no jogo Mas não deu tempo de fazer, por exemplo, novas cutscenes Ou até colocar cutscenes que estão no trailer e que não aparecem no jogo Teoricamente elas já estavam prontas Por que que ela não tá lá no jogo? Essa é uma questão Por exemplo, onde fica a responsabilidade do Hideo Kojima enquanto produtor? É lógico que a Konami pode ter tirado as coisas da mão dele Mas ele tava ali no posto de produtor No posto de chefe dessa galera toda Alguma coisa ele deve ter conseguido fazer Ou pode ter conseguido fazer A gente mais uma vez não sabe como é que a coisa foi Não sabe até que ponto ele brigou com a diretoria da Konami Pra tentar fazer a visão dele ali Mas você percebe que houve muito investimento na parte de gameplay Que é redondinho, que é bonito Houve muito investimento na parte gráfica E a história, que pra mim é o terceiro pilar de qualquer jogo É sempre história, jogabilidade e visual Nessa ordem mesmo História em primeiro lugar, inclusive A história foi deixada bem de lado Com poucas cutscenes Uma história muito pouco profunda Com alguns momentos ali de tensão Que você se lembra que aquilo realmente é um Metal Gear Que você tá jogando um jogo que faz parte de uma linhagem aí De jogos muito fodas Mas na maioria do tempo a experiência toda é bem, bem, bem sensual E é isso que me incomoda, na verdade No que é quase um fanboyismo Da parte dos adoradores do Kojima Que é achar que o cara faz tudo certo E que se você não gostou, se aquela coisa não te agradou O problema é você O problema não é o Kojima Inclusive eu vi o Matheus Snake comentou E depois até entendeu o que eu quis dizer E falou mais algumas coisas Que uma das grandes inspirações do Metal Gear 5 É o livro Mob Dick E o livro Mob Dick foi lançado sem final No lançamento original Não sei se isso procede Foi o que ele falou E que o Metal Gear 5 seria um jogo incompleto Como referência ao Mob Dick Não Isso é ingenuidade Desculpe Eu falei isso pro Matheus e até ele mesmo disse É, a gente tem esperança de que as coisas sempre sejam melhores do que elas realmente são Isso é ótimo Eu sou fã de Resident Evil também E eu entendo de onde vocês estão vindo Mas eu acho que eu estou na outra ponta desse espectro Por ser fã de Resident Evil eu consigo enxergar as falhas com muito mais facilidade E consigo enxergar com muita noção Vocês sabem disso Mesmo que você não acompanhe os gameplays do site Mesmo que você não acompanhe o New Game Plus e esteja me conhecendo hoje Na verdade se você estiver me conhecendo hoje você não vai saber disso Mas ok Enfim, quem acompanha os vídeos aí do assunto da semana sabe que eu critico muito a Capcom E eu critico porque eu sou fã Porque eu vi o que a série foi e eu vi o que a série se tornou E eu sei o que a série pode proporcionar E é isso que eu quero E eu infelizmente não vejo isso dos fãs do Kojima O que eu vejo é uma adoração quase cega Como se o cara fosse praticamente um deus Que não faz nada de errado E como eu comentei outro dia Ele deve fazer até cocô cheiroso Porque o rapaz não erra nunca E na minha opinião humilde Na minha opinião de bosta O Kojima errou em muitas coisas Teve o dedo da Konami no jogo Obviamente teve Você percebe que o Metal Gear 5 É um jogo extremamente picotado Mas ao mesmo tempo ele é um jogo totalmente inflado Eu nunca imaginei que isso fosse ser possível Mas ao mesmo tempo que você tem uma ausência de coisas essenciais Que tornariam ele um Metal Gear muito foda Talvez até o melhor Metal Gear de todos Você tem uma abundância de conceitos desnecessários Que não deveriam nem estar ali em primeiro lugar Iam tornar a experiência melhor Se não fosse tanta repetição Ele ia ser um jogo muito mais objetivo Talvez as pessoas nem reparassem tanto No quanto a história é rasa E no quanto as coisas são Pouco profundas Nesse Metal Gear Isso não é uma análise Nem sou eu que vou fazer a análise do jogo É o Eds que vai cuidar disso A análise deve ser publicada lá no site em breve Mas é a minha singela opinião Não necessariamente sobre o jogo em si Também sobre o jogo em si Mas mais sobre o culto ao Kojima Galera, as pessoas fazem merda As pessoas fazem bosta As pessoas erram de vez em quando Então... Menos, por favor Vamos aceitar As vezes que o jogo pode não ser tão bom Quanto a gente idealiza ele na nossa cabeça Acho que me fiz entender Eu já comentei sobre isso no gameplay Eu vou deixar até o link aí no final Logo depois da minha fala aqui Então eu também falo mais ou menos as mesmas coisas Talvez com menos... Menos conteúdo do que aqui Porque eu liguei a metralhadora aqui Blá, 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 blá Falando sem parar No gameplay você confere também mais algumas coisas sobre isso As coisas que o pessoal falou E falem vocês também, por favor Usem a área de comentários como sempre Tá tendo sempre uma interação muito legal Em todas as edições do assunto da semana E eu espero que as coisas continuem assim Até o fim dos tempos Mas na verdade não até o fim dos tempos Você nessa semana tem um assunto da semana extra Um assunto da semana meta Que é o assunto da semana Sobre o assunto da semana O link tá aqui embaixo Você pode conferir agora A gente pula o assunto da semana Semana que vem por causa da BGS Não vai ter vídeo Vamos ter vídeos mais esporádicos E o formato vai passar por uma mudança aí Bem em breve Vocês conferem tudo no outro vídeo Que eu decidi fazer separado Porque esse vídeo tá enorme já E pra não misturar dois assuntos diferentes Kojima e assunto da semana Eu prefiro deixar o link aqui embaixo pra vocês Beleza galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui O assunto da semana É a adoração ao Hideo Kojima E como ele na verdade é um ser humano Que também erra e faz cagada Como todos nós Provavelmente ele também acorda de ressaca Quando ele bebe E provavelmente ele também vai no banheiro E provavelmente ele também come E também deve arrotar Depois que almoça Beleza galera? Eu vou ficando por aqui então Falou pra vocês Um abraço A gente se vê na BGS E tchau A gente se vê na BGS